Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek Há uns vídeos atrás, eu fiz um vídeo lá na Musa Moss com o Léo Provolone e com o Musa Moss Falando um pouquinho de... Igual Moss, claro E falando que a gente, eu e o Léo, e o próprio Musa já tem a coleção completa da Marvel de Igual Moss Mas eu e o Léo estavam entrando nesse mundo e aumentando a nossa coleção, no meu caso estava aumentando um pouco a coleção E o Léo também estava fazendo uma coleção Porém, eu não mostrei a minha coleção para vocês ainda Tem outros vídeos que eu mostro um pouquinho atualizado daquele momento E tem aqui o quadro com algumas Igual Moss, porém, o quadro ficou um pouco maior Não sei se dá para vocês verem, mas vocês vão ver daqui a pouquinho E também com muitas peças diferentes Então eu quero mostrar para vocês minha coleção de Igual Moss Que Igual Moss é vida, assim como a gente falou naquele vídeo Igual Moss é vida, então não deixa de conferir essa coleção muito bacana que eu estou fazendo de Igual Moss Mas antes eu quero pedir para você, como sempre eu peço aqui no canal Se inscreva aqui no canal, deixa o like e compartilha o vídeo para outras pessoas Vamos trazer o pessoal aqui para o M Reis Geek O canal, como eu falei já outras vezes, está crescendo É um canal que eu gosto muito de fazer, gosto muito de bater um papo com vocês Falar um pouquinho desse mundo de coleção e tudo mais Então eu conto com sua inscrição, com seu like e também com seu compartilhamento E também todas as quintas-feiras, às 20h30, eu estou lá no Café com Bonecos Com o Musa, Igual Moss, com o Léo, também que eu acabei de falar Com o Will e também com o Eric Garbes e o Fabinho sempre, quando precisa também Aparece lá com a gente, é uma equipe muito bacana Vocês vão gostar demais de assistir Se vocês não assistiram ainda uma live do Café com Bonecos Está perdendo, fechou? Então bora, vamos parar de enrolação E eu vou mostrar para vocês a minha coleção de Igual Moss Bora, vamos lá Vamos mostrar a coleção Toda a coleção, está vendo? Está com alguns reflexos, porque está com um acrílico aí na frente Acrílico que eu comprei lá na Miniatura de Heróis Com o Ale Miniatura de Heróis O famoso Ale Gratidão Mas vamos dar uma volta e mostrar as peças mais pertinho Porque eu acho que o acrílico não vai dar reflexo assim de pertinho Essa coleção, eu falo Igual Moss, porque é tudo escala Igual Moss Mas ela tem algumas peças custom E também, adoro custom, né? E também tem algumas peças daquela linha da Disney Que ela fez umas linhas de peças da escala Igual Moss Esqueci o nome dessa coleção Mas é uma coleção da Disney, é fácil de encontrar E esse Agente Venom, que é o primeiro que eu estou mostrando aí É de lá, é da Disney Esse Escorpião também é de lá Também é da Disney E aí começam as peças Igual Moss Com o Duende Macabro Uma peça raríssima, segundo o Musa De se encontrar Aqui também O Craven, que é uma peça das mais bonitas Que eu acho aqui da minha coleção, acho linda Junto com esse Venom também, maravilhoso Tenho esse Aranha, que ele é da Disney Outro Aranha Esse aqui é custom É um Aranha que eu já mostrei em algum vídeo E ele está animal, não está animal? Essa peça custom Animal demais Gostei Só na Musa Mostra você encontra esses Esses achados, cara Essas peças bacanas Olha aí Aranha Escarlate Aranha 2099 Aqui O Aranha de Ferro Também da Disney Tá bem bonito esse Aranha de Ferro da Disney, né? E o JJ Jameson Formando assim O primeiro andar aqui do meu expositor Só peças do Universo do Aranha Ou uniformes diferentes Ou aranhas diferentes Ou vilões Aqui embaixo eu já inicio Com os voadores, né? Falcão Da linha Da Disney Essa é a A Vespa Eagle Moss Junta com o Homem-Formiga Da Disney Olha como ficou um casal bacana aí, ó Um de cada Doutor Estranho Que é da Eagle Moss O Visão Homem de Ferro E o Capitão América Olha que trindade bacana Essa trindade é Da Disney Junto com A Viúva Negra Também da Disney Também Bem bacanas as peças, né? Gavião Arqueiro Eagle Moss Com esse uniforme maravilhoso Que eu acho Sensacional do Gavião Arqueiro Outras duas peças da Disney War Machine E também O Hulk Olha que peça linda Esse do Hulk Peraí que tá dando um reflexo Deixa eu pegar aqui Sem o reflexo o Hulk Peraí Olha aí Olha que demais Essa segunda prateleira Eu deixei meio como Os Vingadores, né? Alguns Dos principais Vingadores Eu chamo ela de Vingadores Vamos aqui para os vilões Dos Vingadores, né? Tem uma peça especial Da Eagle Moss Que é o Modoc Que tá também animal, né? Tem aqui O Ultron Da linha Da Disney Ossos Cruzados Da linha Da Disney Aí vem o Namor Que é a Eagle Moss Pantera Da Disney E o Raio Negro Eagle Moss É aqui a Trindade De Reis Os 3 Reis O Rei De Atlântida O Rei De Wakanda E O Rei Dos Inumanos Capitã Marvel Da linha Da Disney Motoqueiro Fantasma Eagle Moss Também tem O Demolidor E o Cavaleiro Da Lua Eagle Moss Esse trio aqui É o trio Nova Iorquino, né? Que legal Separa tudo por nicho Então aqui embaixo Ficou alguns outros Vingadores Ou que fazem parte Dos Vingadores De vez em quando E alguns vilões Dos Vingadores Nessa fileira De baixo Aqui uma das coleções Mais legais Que eu peguei Lá no Musa Gosto bastante Que é a coleção De Asgard Da Eagle Moss Aqui são todas Peças Eagle Moss Todas, tá? São da Eagle Moss Dessa coleção E olha que legal Lady Sif Depois vem com a Valkyria Bio Raio Beta Que na minha opinião A peça mais bem feita Que tem aqui Que eu tenho Pelo menos na minha Coleção aqui Esse Bio Raio Beta Tá impecável Thor, né? Tem que ter o Thor Odin Peça maravilhosa Especial também Grandão Aí tem O Loki Do lado dele A filha dele, né? Que nos filmes Foi colocado como irmã Mas no real Ela é a filha Que é a Hela Executor Também é uma peça Especial por ser Grandão O Executor Apareceu no filme Do Thor Ragnarok E também A Encantor Ambos são Um casal, né? Então tá aí O casal Unido aqui Essa é a coleção Total De Asgard Da Da Igomoss Pelo menos até agora Não sei se tem Nenhuma outra peça Acho que não tem Pelo que eu falo Com o Musa Não tem outra peça Do set De Asgard Da Igomoss Pelo menos até hoje Comics Tem algumas customs Que talvez Venha uma pra cá Sentinela Aqui a parte De baixo É a parte cósmica Do negócio Sentinela Peça especial também Lindaço Surfista Prateado Aí tem Galactus Outra peça especial Por ser Grandão Ronan O Acusador Também uma peça especial Por ser Grandão Drax O Destruidor Que é Uma peça Muito rara Segundo o Musa Também Hoje em dia Tá difícil de encontrar Gamora Na sua versão Quadrinho Bem Característica dela Muito bacana Essa versão Essa peça O Thanos Que tá maravilhoso Esse uniforme Esse Thanos Comics É muito lindo Fiz um vídeo passado Falando Do Dakota Bookia 1 pra 6 E é nesse estilo Nessas cores Vivas Acho sensacional Esse uniforme do Thanos A morte Lady Morte Tá aqui do ladinho Do Thanos E ela é Custom Mas é um custom Tão bem feito Que eu Sou apaixonado Nessa peça da morte Achei incrível E você consegue Só na Musa Moss Claro Aqui Mephisto Aqui fazendo Um setzinho Olha que legal Desses aqui Desafio Infinito Pra quem leu Desafio Infinito Sabe o que eu tô falando Que é a história Das joias Que foi adaptada Pros quadrinhos Mas todos esses personagens Que aqui estão No quadro agora Fazem bastante parte Dessa história Desafio Infinito E Guerra Infinita E também tem um outro Que eu esqueci o nome Desafio Infinito Guerra Infinita E tem a terceira história Que eu esqueci o nome Se você lembrar Deixa aqui nos comentários É alguma coisa Infinita Também E aqui tem Um pedacinho De X-Man Com A Sentinela Também é uma peça Especial Pelo tamanho dela E aqui um custom Que eu também consegui Lá Na No Musa Moss Lá na Musa Moss Que tem essas peças incríveis Na verdade Essa eu ganhei De aniversário Da minha sogra Com a ajuda Da minha noiva Ajudou ela A escolher esse presente Pra mim Que eu adorei Uma peça Espetacular Ela comprou lá Na Musa Moss Comprou com o Musa Que é muito bacana Então aí tá Mostrar pra vocês de novo Lá em cima Todos os Vilões E Aranhas Que tem né Versões do Aranha E os vilões do Aranha A segunda Vingadores A terceira Alguns vilões dos Vingadores E alguns amigos dos Vingadores Aí embaixo Tem Asgard Inteira aí Fazendo Presença na coleção E embaixo A parte cósmica E um cantinho ali Dos X-Men Eu também esqueci de falar né Mas tem mais um Personagenzinho aqui Perdido Que é o Rino O Rino Não cabe aqui dentro Por isso que ele tá na parte de fora Ele é muito grande Esse Rino É da Disney Ele é da Coleção da Disney Então por ele não caber aqui Ele ficou Na parte de cima Do expositor E aí Conta aí o que vocês acharam Qual é a peça que vocês acharam Mais bonita Mais legais E qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Fala comigo aí E se você quiser pegar Qualquer uma dessas peças Sabe onde encontrar né No meu grande amigo Musa Moss Lá é Sem erro tá Fala com ele lá Que só sucesso É Não é só de peça grande Que vive um colecionador E posso falar Adoro minha coleção Tenho várias coleções Diferentes né Tenho minha coleção Um pra quatro Comecei um pra seis Com as duas peças Que eu tenho Um pra seis Da Iron Studios Tenho a minha coleção Do Spider Um pra seis Que é uma coleção É Muitas peças custam Uma coleção que eu adoro fazer Tem vários vídeos aqui no canal Sobre ela Minha coleção um pra dez Da Iron Studios Do Ivan Reis Também tem um pra Assim Eu tenho alguns nichos De coleção Mas vou confessar pra você Que essa coleção Que eu mostrei pra vocês agora Essa coleção de Gol Moss É uma coleção Que eu tenho um carinho Tenho um carinho Ela fica muito bonita Muito bem exposta Ela dá um charme diferente Tem algumas peças raras aqui Como eu já falei Então Pô Estou muito feliz E quando eu tiver um novo Um novo estúdio Com uma nova casa E tudo mais Eu vou fazer lá Um local E tentar ampliar Essa coleção Só tem o Marvel Como eu já falei E vou ter DC também Mais pra frente Eu aposto que vocês Gostaram Não gostaram Então já sabe Se vocês gostaram Deixa o like E também compartilha o vídeo E se inscreve Beleza? Eu vou ficando por aqui Com minha coleção de Gol Moss Valeu Obrigado pra você que assistiu E tchau tchau E tchau E tchau E tchau Se inscreva no canal.